Música Nós estamos aqui hoje num time de aproximadamente 30 pessoas. Este é um momento super importante para nós, tanto por qualidade técnica, quanto por discussão estratégica. A Bayer hoje está aqui com a gente para essa troca de experiência, tanto do meio comercial deles, quanto para a gente no meio nosso, que é da produção em si do campo, essa indústria de céu aberto que a gente hoje trabalha. Então essa troca de experiência é bem riquíssima, trazendo para a gente, apresentando os grandes manejos que está tendo. A gente vai ter bons resultados em relação a isso e mostrando que se tendo um bom manejo, com bons produtos e bem posicionado pela equipe técnica, hoje aqui da Bayer Vendo, a gente vê que o resultado está aí no campo. Esse tipo de ação é muito importante para a gente validar na prática o posicionamento técnico que a gente tem construído no decorrer dos anos, através da pesquisa e desenvolvimento que é tão forte hoje na Bayer. E um parceiro como a Vale Rio se torna fundamental nesse processo, porque eles nos dão muita abertura e genuinamente tem um grande interesse em colher esses resultados e poder implementar no restante das suas áreas. Então a gente agradece muito a oportunidade e toda a dedicação da equipe como um todo nessa participação. Música Música